Um jovem alemão de 20 anos que vive como nos tempos de antigamente em Timbó, Santa Catarina. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui no bairro Araponguinhas, em Timbó, aqui com o Loli Gebin. Tudo certo ali uma vez? Tudo certinho, gente. O Loli, que vem fazendo sucesso nas redes sociais. Ele é um cara simples que começou a postar uns vídeos do nada. Como é que foi? Oh, tinha bobeira, né? Cada vez eu tinha um celular que só pegava o slap e ligação. Daí o meu padrinho disse pra mim, olha, palhaço tu cheia, né? Por que tu não começa a fazer vídeo e botar no Instagram? Aí ele me deu um celular de presente e eu comecei, né? Agora parece que tá viralizando, né? Não, tu achas isso muito engraçado, cara. Loli, aqui atrás tem a tua criação de aves. É, tem alguma coisa ali pra gente não passar fome, né? Tem que comer carne, né, tu? Tem angulista. Angulista é bom pra quem gosta, né? Pra quem gosta de passar raiva. Por isso elas tão lá dentro do viveiro preso. Só foge esses c******. Não, não, isso ali nunca mais na minha vida, tá? Não, e quando foge isso ali, pode esperar que comer alguma coisa da tua horta. Sim. Cada vez que elas fogem, vai um pé de verdura pra pão. Sim, é uma prática. Por isso tão preso esses, que nem diz o alemão, né? Allas toivas. Amanhã o cara vem aqui buscar, vai tudo embora, não quero mais. Nunca mais na minha vida. Nunca mais tu quer angulista. Não, não, isso ali é... Isso ali eu comprei aquela vez no agropecuário, o cara me falou que tinha tudo assado operado. O c**** dele. Isso aí voa a cara pior do que pardal. Não, não, não quero mais, não. Nós te conhecemos na festa do imigrante, né, cara? Como é que tu tem ido na festa do imigrante bastante? Inclusive, teve um vídeo teu que viralizou que tu pegou o tamanco da tua alma emprestado pra ir pra festa do imigrante, certo? É. A Roma tá um pouco braba porque eu peguei o tamanco dela pra ir sábado na festa do imigrante. Ela quer me dar uma escovara. Eu quero saber quem te comeu o tabaco pra ir na festa do imigrante. Não, eu não, eu te descanso. Oi, tu, sim. Toma, cara. Oi, tu. Toma, Roma. E esse tamanco eu tô usando hoje, ó. A Roma não fica braba se usa o tamanco em casa, né? Mas daí, como é que ela é daquela salemão antiga, ela ficou braba porque eu fui na festa do imigrante e daí ela falou que ia gastar demais o tamanco eu andando lá no calçamento da cidade. Oma, esse tamanco é da senhora ou é do Loli? É meu. É? E ele fala que é dele? Não, é meu. Sem vergonha, né? Sim. E ele dá muito trabalho, o homem? Dá. É? Ele é pronto de todas. E a vara é pra dar? Dá. De que que é essa vara? De amor. Essa é boa pra bater? Ah, essa é. E daí é o puro, né? Eu fui sábado de noite, domingo de manhã, ao invés de eu acordar cedo pra fazer o serviço da roça, não. Eu tava, né, ainda com ressaca, né? Dormia até as nove horas e pouco da manhã. E daí ela queria usar o tamanco, não sabia onde é que tava. Deu briga. Oh, ela queria me bater com a vara de pesco. Tu vai me deixar e se está na festa? Oh, não vai. Só se tu fugir. Qual que é a tua idade, Loli? Eu tenho 20 anos agora. Não pode. Sim, mas eu fui criado num sistema meio diferente assim, né? Sim. Não, mas é que tu parece, será que é por causa do Cuba que tu parece que tem mais, não? Oh, pode ser, né? Com essa cara eu tinha acabado, parece que tem uns 40 anos. Quando foge um pato assim, uma coisa assim, o que que tu faz? Quando eles vão pro Rio e não voltam mais, eu pego a minha espingarda, coloco dentro da canoa e vou atrás. Quando eu acho ele, ó, bacham. Daí a uma faz no forno, né? Mas tu faz isso pra eles aprenderem. É, daí depois eu jogo todas as penas dentro do galinheiro. E daí os parentes deles daí vêm, daí eles sabem que não podem fugir. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Copper, a nossa cooperativa. Unha Selvi, o maior AD do Brasil, é da nossa cidade de Idaial. E boa vida, multivantagens para a sua família. Com o que que tu trabalha hoje? Olha, quando me dá vontade, daí eu trabalho para os outros, né? Roçada, jardinagem. Eu só trabalho dois, três dias por semana. Por isso a gente tem serviço em casa pra fazer, né? Ah, tu vai pra roça. É. Se ninguém plantar, ninguém também não come, né? Sim. E tu é natural de Timbó mesmo ou não? Não, não. Que nem diz o alemão, com Pomerode. Ah. Eu nasci lá em Pomerode, daí fiquei um tempo lá, depois eu vim pra cá. Porque esse sítio aqui era do meu pai, né? Meu opa, né? Ah, sim. Eu chamo ele de pai porque ele me criou, né? Ah, sim. Depois disso ali, morei aqui até hoje. E só saio daqui quando morei. Esse aqui é um pouco brabo, mas só até ele ganhar ração, tu quer ver? A lavagem do pôr. Calma. Ele ganha ração, ele já fica manso. Oi, final de semana agora, tu vai pra festa de imigrante de novo ou não? Eu sempre vou patrocinado pra festa, né? Ó. É. Pela Knoten X, sempre. É mesmo? Já, Júnior. O Luizinho? O Luiz e o Levi. Que legal, cara. Ah, eles são meus padrinhos, né? Ah, que legal, cara. Mandar um abraço então pro pessoal da Knoten, show de bola. Um abraço aí pro Luiz e o Levi Lisenberg. Ô Loli, tu estudou não? Bastante sim, não. Até na sétima série. Até na sétima série. Mas nunca fui muito fã, né? É. Eu ia, botava o uniforme da escola, daí levava na mochila uma outra roupa velha, ia trabalhar, ou se não matava aula e ia lá atrás na cachoeira. Olha, viu como é que é a diferença? Matava aula pra trabalhar. É verdade, né? Sim, naquele tempo eu ganhava 2,50 horas. Viu, cara? Muito lindo. Meu, isso dava de comprar tanto daquele Marrox bombom. Vocês estão falando da geração de hoje em dia? É, essa geração ali tá meio, né? Que nem diz o alemão, pangrot, né? Meio quebrado. Eles não sabem fazer nada. Mas tava comentando que eles não sabem o que é uma roça. Eles devem achar que é o canteiro de flor da mãe deles, do jardim. Isso é verdade, tu. Se der uma entrada, eles não sabem nem capinar. Não, eles não sabem nem como é que segura. Não, não sabem, não. Que nem a gente que somos criados do sistema antigo, nós sabemos até a lua pra plantar as coisas, né? Sim. Se a gente pegar e dar uma muda de verdura pra eles, não sabe quando é a lua pra plantar. Se o cara fizer uma abóbora refogada, tu acha que eles comem? Não comem. Não, eles só querem aquele, como é que eles falam? Xuxi? Aquelas comidas de japonês? Que nem a gente que somos alemão, nós comemos herring, sprot, essas coisas ali, né? Onde é que tem esses palitinhos aqui enfiados, tem tudo o pepino plantado. Lá atrás tem um pouco de prócolis, ali plantamos abóbora e lá embaixo daí tem aipim. Lá na frente aquele alho poró, né? Aham. O que a gente consome em casa nós plantamos. Aham. Pra não precisar ir no mercado, né? Você planta tudo e não compra nada dessas coisas? Não, de verdura não. Como é que é o nome desse tamanco aí? Tem gente que fala Holstamann e tem gente que fala Holspatof. Mas isso é um tamanco de alemão, né? Sim. Antigamente eles usavam muito pra tirar o leite das vacas de manhã. É. A uma usa pra ir lá no chequeiro e no galinheiro, né? Por isso ela ficou tão brava, porque eu fui na festa de imigrante com ela. Os gansos gritam muito? Isso é uma porcaria também. Os próximos que vão pra panela, esses ali. De noite o cara tá dormindo naquele soninho bom, de repente começa quem, 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 que eles esperam. O cara acorda pensando que tem ladrão no sítio. Chega aqui e é só esses merda perando, até o peru der uma risada. Isso aí é a próxima coisa que eu vou eliminar daqui. Uau, mas é, dá pra fazer, dá pra comer ganso? Nunca comi ganso. Uau, claro que dá de comer, mas ele tem que estar morto, né? Mas é tipo pato? É igual carne de pato assim, não? É uma carne assim um pouco mais firme, né? Mas daí a uma sempre faz no forno, né? Isso fica, olha, é uma delícia. Que nem diz o alemão Schmeckwood, né? Ai, ai, Schmeckwood. Gente, agora nós vamos entrar aqui na casa do Loli. Olha a animação de terça-feira, olha aqui, vem cá lá. E aqui daí tu gosta de escutar as tuas bandinhas? Aqui eu coloco sempre as bandinhas pra tocar, né? Tá acendido, beleza? Mas isso aí não é maconha não, né? Não, não. Maconha aqui não se cria. Eu dou-lhe tiro com a espingarda atrás desse diabo. Eu acho que até é permitido, não? Não, aqui na minha casa não. Não, não, mas permitido tirar essas coisas. E tu já tá tomando um cuba, cara? Não, eu já comecei de manhã cedo, depois que eu vim da roça sempre tomo um, né? Ah, é todo dia. É, todo dia. Hoje eu já tomei uns 15 testes aqui. É, todo dia quando acaba um serviço tem que comemorar a vitória, né? Daí eu comemoro tomando um cuba. Aqui então tu tem o teu cavalo? É, aqui tem o cavalo. E aqui tem a minha maior incomodação. A minha é a blazer, incomodação. É, e a minha é a foda-machina. Só incomoda-se. Aham. E o que ela incomoda mais, assim? Por que que é? Quando não é a correia sem grenagem. Quando não é a sem grenagem, ela se mexe do lugar. Isso ali é pior do que a tua blazer. Mas tu só pica trato pros cavalos, pro cavalo. Ah, agora é só pro cavalo, né? Ah, então nem é tanto trato assim também. Ah, mas tu sabe quando tu come um cavalo? Como é que é o nome do cavalo? Deutsche. É alemão em alemão, Deutsche. Ja. E ele é manso ou não? Manso. Esse aqui é meu cavalo. É o Deutsche, né? Eu queria ele que nem um cachorro, assim. Esse aí é que nem meu filho. Eu só não levo ele pra dormir na minha cama, porque pelo peso que ele tem, ele vai quebrar a cama, né? Hoje ele tá bom. Tu vai dar uma volta agora? Não, acho que eu vou deixar hoje, cara. Mas eu vou puxar ele na corda, seu cagão? Olha lá, lá vai ele, ó. Lá vai ele subir. Vamos ver o que vai dar. Subiu. Eu acho que é mais difícil do que andar de fuga. O que tu acha? Devia ter um rojão só pra ver se o cavalo se assusta. Ele pula cerca e vai lá no campo? Só pra ver o Gustavo cair no chão. Ia ser bem legal, né? Mas poderia ser fatal. É, então nem vamos fazer, né? Tu imagina um tombo dele? Mano, liba. Olha, eu sempre gosto desses barulhos. Será que ele vai pra Indaiá ou de volta ou não? Uma coisa é certa. Eu não troco meu cavalo por aquela place de incomodação. É, eu também não trocaria se eu tivesse um cavalo. Não, não. Qual que gostasse de andar com o cavalo? O cavalo é muito bom. Ele é da raça manga larga, né? Não? Não dava nada pro teu cavalo. Hã? Se tu não der nada, ele morre de fome. Loli, então pras pessoas que quiserem te acompanhar, acompanhar mais dessa tua rotina aqui no sítio, como é que é o teu Instagram? Tem dois tipos que podem pesquisar, né? Aleph Gustavo Kibin ou Loli Kibin. Eles podem correr atrás lá que qualquer nome que botar vai aparecer. Ah, certo. Eu vou colocar aqui. Só no Instagram por enquanto? Só no Instagram, ué. Eu já não dou conta de responder todo mundo no Instagram, que ainda era nos outros sites, né? Para a noite. Tá. Então tá. Muito obrigado por ter recebido a gente, cara. Bastante sucesso. E agora, quem sabe, tu vai trabalhar só com isso daqui a pouco. Vamos ver, né? Se eu ficar ganhando dinheiro pra ficar só em casa, tomando cubo e fazendo vídeo... É, tô contente, tu. Show, cara. Muito obrigado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa e já sabem, né? Um beijão no coração!